Eu vou te pedir licença do nosso conteúdo que é sobre cultivo de orquídeas para te contar nesse vídeo aqui duas sequências de vergonhas que eu passei hoje com 33 anos por conta de coisa que eu fiz quando eu era criança Esse vídeo é para você que está me assistindo, que é pai, mãe, tio, tia, avó, avô, quem for que tem um parente, uma criança, um adolescente rebelde em casa pegar pelo braço, colocar no sofá, colocar do lado no celular ou televisão onde você estiver me assistindo e falar, senta aqui que agora nós vamos juntos assistir um vídeo do Marco Júnior porque esse vídeo aqui vai servir de lição para todo mundo que vai me assistir e com certeza vai ser um aprendizado Eu quero te contar dois acontecimentos que aconteceram comigo nessa vida de hiperatividade de uma criança que foi, meu Deus, socorro, vem ver comigo esse conteúdo Primeira coisa que me aconteceu há duas semanas Estava eu, pleno lá na academia, treinando, conversando com uma pessoa e outra quando de repente eu olhei uma menina aí eu pensei, nossa me veio mil flashes na cabeça assim Sabe quando você estuda numa sala com 50 pessoas e no decorrer da sua vida você consegue guardar na sua lembrança algumas memórias com umas 10 pessoas no máximo guardar nome de 5 algumas outras você esquece o tempo passou, você nunca mais viu mas de repente se você ver aquelas memórias voltam à tona e foi isso que aconteceu comigo mas antes de eu te falar quem eu encontrei eu vou te falar o que eu fazia com essa pessoa olha você que me conhece aqui hoje te ensinando o cultivo de orquídeas falando da minha vida, em particular as vezes que eu trago pra cá porque nós somos amigos e amigos são assim, né? conversam, trocam palavras acontecimentos e tudo mais e eu quero que você esteja aqui no canal Marco Reino Orquídeo se inscrevendo agora se for novo por aqui pra ser meu amigo pra dividir a vida comigo, né? e aí que eu era uma criança hiperativa eu tinha déficit de atenção eu tinha dislexia tudo que você pensar de probleminha eu tinha que na minha época vamos colocar isso a vamos colocar lá a 30 anos atrás eu tenho 33 então vamos colocar quando eu entrei na escola com 6 anos 5 anos que seja gente o que tem hoje de pedagogo de psicólogo infantil de família não tá escrito mas antigamente meu psicólogo era o cinto do meu pai a pedagoga lá de casa era o chinelo de pau da minha mãe o tamanquinho grandene dela e aí era o que tinha pronto e acabou e eu sei lá eu era uma criança que juntava todo esse espírito meio acelerado com tudo aquilo que eu apanhava 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 mesmo graças a Deus eu apanhei e não me enveredei por caminhos tortuosos da vida então eu conto isso hoje rindo porque eu já chorei naquela época, né? só que eu ia pra escola e essa determinada pessoa eu não vou citar o nome porque é minha amiga me segue nas redes sociais hoje a gente já resolveu questões eu vou te contar mas eu levava chiclete pra escola eu ficava mastigando chiclete eu esperava ela sentar na cadeira em frente a minha que era o lugar dela só pra eu colar chiclete no cabelo dela gente que absurdo olha isso vai vendo o bullying eu lembro flashes dela chorando com a professora com uma tesoura na mão tendo que cortar aquele monte de cabelo dela porque eu tinha colado chiclete ai minha mãe ia na escola meu pai ia na escola eu apanhava a diretora me chamava ai terrível e ai eu também lembro que eu derrubava o meu refrigerante na roupa dela só pra ela ficar suja só pra ela não ter a roupa e o uniforme pra usar no outro dia gente olha só imagina a mãe um pai de uma menina dessa o quanto que não devia me odiar e eu sei como que era passaram alguns anos a gente foi crescendo a gente estudou na mesma escola da primeira até a oitava série então foram oito anos estudando juntos e a família dela é dona da rede de supermercados da minha cidade uma família bem conceituada e a gente era hiperativo dos dois modos ao mesmo tempo que eu fazia isso com ela ela não era uma santa e me perturbava demais só que eu né gente eu tava num grau acima do que é perturbar eu tava muito acima do que ela conseguia por maldade pensar em fazer comigo a maldade que ela fazia comigo era me chamar de feio era me chamar de anãozinho de jardim porque eu meço um metro e sessenta e dois hoje mas eu era uma criança atarracadinha bem pequenininho então isso não é maldade assim né então essa é a história passaram-se alguns anos a gente eu e ela olha só a gente até virou namoradinho de escola sabe de trocar cartinha de dar uns beijinhos bem aquela coisa que hoje eu olho pra trás e falo nossa pra que né Marco Ju mas era isso e a gente sabe quando a gente pensa nossa fulano só era assim porque tinha um amor guardado ali nada de amor gente era coisa de criança e aí que eu cheguei na academia quando eu esbarrei com ela eu olhei e falei nossa oi aí ela me olhou assim com aquela cara fechada ela falou oi aí eu virei e falei bem assim olha a gente tá se vendo depois de anos e eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz quando criança e eu fiz isso gente a minha vida hoje é fazer isso assim toda semana eu encontro alguém que me conhecia quando eu era criança quando eu estudei que foi meu professor e eu tenho que fazer isso pedir perdão pela criança que eu era e por todas as maldades que eu já fiz na vida porque eu tenho certeza que todo mundo se lembra e eu fiz isso com ela eu falei olha fulana me perdoa eu lembro de tudo que eu fazia eu era uma criança insuportável mas eu cresci isso mudou tô aqui pra melhorar gente afeição dela mudou completamente ela falou ai Marco Júnior você era terrível quanto que eu chorei por sua causa não tá escrito mas tá bom passou eu nem lembrava mais a gente nunca mais se viu já passei por isso já cresci também pronto hoje nós somos melhores amigos na academia eu acho que ela vai ver esse vídeo e vai entender que eu tô falando dela e tô contando essa história mas é uma realidade então foi bom tirar esse peso e cada dia a gente vai evoluindo melhorando como pessoa né a gente faz coisas na vida que a gente se arrepende e você que tá me assistindo se sofre desses mesmos problemas e você sabe que é assim tenta se controlar porque lá na frente o futuro vai te cobrar outra ocasião foi passado tudo isso ótimo maravilhoso nessa semana passada eu até gravei vídeo vocês que me conhecem aqui no youtube no meu instagram Marco Júnior Orquídeas minhas redes sociais viram que eu dividi com vocês a notícia do falecimento do meu tio Juninho então no na segunda-feira agora né foi o velório e sepultamento e todos nós fomos pro cemitério o parque da paz a família amigos e era aquele momento em que infelizmente muitas pessoas da família a gente só vê nesses momentos de luto né quando tem alguém pra enterrar aí vem gente de tudo quanto é canto se encontra tudo bem que todo mundo tem seus afazeres suas ocupações nem sempre podem estar juntos mas é uma pena que algumas pessoas deixam pra ver no momento em que a pessoa já partiu não enquanto ela está aqui dito tudo isso estou eu sentadinho lá de cabeça baixa quieto no meu canto uma senhora se senta do meu lado aí ela falou bem assim pra mim você é o Marco Júnior né aí eu fui dei um sorriso eu falei sou eu mesmo porque assim eu estou acostumado né graças a vocês que estão aqui no canal crescendo a cada dia algumas pessoas me reconhecem onde eu vou no meu bairro em outro estado numa exposição de orquídeas ah eu já vi você no youtube ah eu já vi você no instagram então algumas pessoas acham que eu sou famosinho e me conhecem então quando ela falou você é o Marco Júnior eu pensei olha ela deve me assistir né encontrei uma pessoa aqui querida aí eu falei é sou eu mesmo você quem é me desculpa mas eu não sei né aí ela nossa eu pensei que eu nunca mais fosse te ver na vida você me perturbou tanto quando você era criança aí eu falei ai meu Deus do céu eu tenho exericórdia num velório não faz comigo não podia ser outra situação aí minha cara de sorriso foi lá no chão né aí eu falei ai sério tô acostumada a ouvir isso mas e aí como é que fica eu falei pra ela ela ai eu era coordenadora do centro comunitário o centro comunitário do meu bairro onde até hoje eu moro tem piscina salão de festa porque era um condomínio residencial que depois passou a ser um bairro aberto mas então tudo ficou lá então tem esse centro que tem piscina e tudo mais centro comunitário aí ela falou eu era coordenadora e o tanto que você puxava o biquíni das meninas puxava a sunga dos meninos jogava creme de cabelo assim na piscina jogava bronzeador na piscina você corria pra tudo quanto é lado você fazia xixi na água aí eu falei ai meu Deus tá só piorando o que ela tá falando não vai acabar nunca você uma vez colocou fogo numa garrafa pet ficou girando nas crianças eu falei meu Deus para aí ela falou nossa mas que bom que você cresceu né eu falei ai olha passou eu era essa criança aí mas conheci Jesus ele fez um milagre na minha vida porque não tem condições e passou chega e perdão desculpa por eu ter te causado todos esses traumas que você nunca conseguiu esquecer tanto que você está detalhando com os mínimos detalhes possíveis e eu não me lembro então eu só tenho que pedir perdão por tudo que você tá falando se você quiser aumentar e contar coisa que eu fiz eu não lembro eu vou falar que fiz e pronto aí ela deu um sorriso me deu um abraço e falou ai que bom passou mas o que você vai fazer no da vida aí eu fui e contei que eu estudei que eu me formei que tem um canal no youtube que vendo orquídea que tem um site e ela já adorou ver as fotos que eu mostrei dos azul do lori lori meus animais pronto ali ela percebeu que de alguma maneira eu realmente mudei senão eu não teria as pessoas que me seguem que se inscrevem no canal hoje que gostam do conteúdo que eu ofereço e nós estamos aí para melhorar não é verdade são esses dois acontecimentos que eu parei e falei nossa eu tenho que contar para o meu público isso para eles verem o quão ai ruim eu era e tão danadinho mas passou eu não tenho na minha família ninguém nenhuma criança nenhum adolescente que se assemelhe aquilo que eu fazia ai me deu uma sede não vou cortar o vídeo não vou aqui atrás buscar a minha água peraí não tenho na família alguém que se assemelhe em tanta hiperatividade em tanto espírito avassalador assim de querer fazer as coisas graças a Deus a ciência evoluiu também a medicina tem hoje psicólogo para conversar com quem precisa tem médico para atender família tem pedagogo nas escolas isso ajuda bastante é um avanço na minha época foi do jeito que eu contei na época dos meus pais era ainda pior na época dos meus avós era tremendamente absurdo tenho certeza tinha até palmatória as crianças apanhavam na sala então eu nasci na época mais ou menos certa porque se fosse em épocas passadas eu teria apanhado muito palmatória porque o bichinho sinistro e é isso uma pequena reflexão aqui daquilo que eu já fui do que não sou mais você que tem filho que tem sobrinho que tem neto instrua da melhor maneira eu hoje faço por onde é estar sempre com os meus sobrinhos fazer vontade mimar bastante o modo como os meus pais tratam os netos os meus sobrinhos no caso é absurdamente diferente eu vejo certas pirraças por pouca coisa que eu olho e falo nossa se fosse eu com a idade dele fazendo isso eu já estava apanhando há muito tempo mas graças a Deus isso não é necessário mais foi ruim pra mim não tem que ser pro próximo né então esse vídeo foi pra relaxar eu passei por dias ruins que já passaram mas que a gente fica lembrando então é bom rir um pouco é bom dividir um momento assim com você que me assiste aqui e eu espero que você tenha rido um pouquinho dado um sorriso alegre e é isso a gente vai se ver no próximo vídeo se esse aqui te agradou deixa um comentário eu quero saber sua opinião o que você achou disso tudo deixa o like no vídeo se inscreva no canal compartilha pra todo mundo rir junto com vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau